Salmo, nosso grande Mário, além de ponteólogo é músico, louvado seja Deus, Salmo 150, Salmo 150, obrigado querido, nós vamos ler irmãos todos numa só voz, esse precioso Salmo, essa manhã é uma manhã de louvor, eu vou pregar sobre louvor, ninguém tem que ficar angustiado porque a gente canta mais um louvor, Salmo 150, quem encontrou diga achei, vamos ler todos juntos irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, assim diz a palavra do Senhor, aleluia, louvai a Deus do seu santuário, louvai no firmamento obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai o consoante a sua muita grandeza, louvai o ao som da trombeta, louvai o com saltério e com harpa, louvai o com adufes e danças, louvai o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai o com símbolos sonoros, louvai o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, louvemos ao Senhor em oração, oremos a Deus, Senhor nós te bendizemos nessa manhã, Pai tu nos mandaste aqui neste Salmo louvar ao Senhor e nós nos humilhamos diante do Senhor nessa manhã e queremos louvar ao Senhor, Deus nós te louvamos porque o Senhor é Deus de graça, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, Pai nós somos tão pecadores, Pai e como o Salmo que pregamos aqui domingo passado disse observar o Senhor em iniquidades, quem Senhor subsistirá, mas contigo o Senhor está o perdão para que te temam, Senhor pois bem, nós estamos aqui pedindo perdão, nós somos pecadores, nós pecamos em palavras, em pensamentos, em obras, em omissão, ó Deus, porque o nosso coração é pecador, mas o Senhor nos disse que onde abundou o pecado superabundou a graça e nós cremos em Jesus e recebemos a sentença de justificação pela graça mediante a fé nele e agora estamos num processo de santificação, onde o Senhor está tirando o barro de nós, mas Pai muitas vezes o barro gruda, ó Deus não quer sair e muitas vezes o Senhor tem que jogar mais água fria e muitas vezes o Senhor tem que bater mais forte, mas muito obrigado que o Senhor não desiste de nós e obrigado que nós vamos chegar limpinho no céu, louvado seja Deus, nós vamos chegar resplandecente em glória como Jesus é, Senhor nós te amamos, pedimos-te Deus que perdoe os nossos pecados dos enxas do Espírito Santo e nessa manhã, Deus, dirija a nossa vida para o propósito para o qual nos criaste, grande Deus, que é louvar e agradecer o teu santo nome de todo o nosso coração, muitas vezes a vida vem marcada por tristeza, por decepções, porque muitas vezes, até fazendo a tua obra, a prioridade do teu povo não é a glória do teu nome, ó Deus, mas é ser reconhecido, é evitar problemas, Deus, ó Pai, é temor ao homem, todas essas coisas são pecado, livra-nos de fazer a tua obra em pecado, Senhor, mas deixa-nos fazer a obra para a tua glória, ó Deus, nós confiamos somente no Senhor, abençoa a nossa vida, nos enxas do Espírito Santo e nos anima a te louvar, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Vou descentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, o nosso breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, nos responde que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E Deus, irmãos, nos criou para a glória e honra do seu santo nome. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos dá um livro na sua palavra para que nós o louvemos, o adoremos e o engrandeçamos em resposta à grande salvação que ele nos deu. O livro de Salmos é o livro de oração do povo de Israel. E tem sido o livro de oração da Igreja de Cristo Jesus, amados irmãos e irmãs, já há muitos séculos. Nesse livro, nós aprendemos como o homem responde à revelação de Deus e, meio a angústias, a dificuldades, adora o Senhor com todo o seu coração e se mantém firme em Deus, seja no dia da tempestade, seja no dia da angústia, seja no dia da dor, seja no dia das grandes bênçãos. E, amados irmãos, quando este livro vai ser concluído, a partir do Salmo 146, o Senhor começa a nos dar salmos preciosos, que são salmos de aleluias, que nos desafiam, amados amigos e irmãos, a adorar a Deus com todo o coração. E como quando, amados irmãos, um grande vencedor de uma batalha, chega, amados irmãos, na capital do seu país, com todo o exército inimigo atrás, escravo, as multidões aclamam em glórias e em louvores o general vencedor e o seu exército. Para concluir o livro de cânticos e de adoração, o Senhor nos dá, amados irmãos, um desafio maravilhoso com 13 aleluias. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aparecem 13 vezes de glória nesse Salmo. E por isso Deus nos apresenta aqui a epopeia do louvor. E eu olho para o texto, irmãos, ao ver a epopeia do louvor, no final deste Salmo maravilhoso, o grande mandato é louvai ao Senhor. E aqui o texto começa dizendo, em primeiro lugar, onde? Louvai ao Senhor, onde vamos louvar ao Senhor? Versículo de número 1, leamos. Aleluia, louvai a Deus. O verbo ralão, que significa louvai, ou pagamento, aleluia, significa louvai ao Senhor, ou literalmente, pague ao Senhor o que você deve a Ele, que é toda adoração. O texto diz, aleluia, louvai ao Senhor, a Yavé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus salvador, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus imutável, o Deus eu sou. Esse Deus maravilhoso deve ser louvado, onde? O texto diz, no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. O salmista estava se referindo ao templo de Jerusalém, onde Deus era louvado com clânticos e sacrifícios, amados amigos e irmãos, que simbolizavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas Deus diz que Deus tem que ser louvado no santuário, quando o povo de Deus se reúne para cultuar. Mas não só no templo, o povo de Deus tem que louvar no firmamento, em todo lugar da terra, porque Ele revela a obra poderosa do seu Criador, quem é o seu grande autor. Louvai a Deus no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. Onde nós devemos louvar a Deus, amados irmãos, nós devemos louvar a Deus, em todo lugar. Quando o Senhor Jesus, irmãos, está evangelizando a Samaritana, e os discípulos foram comprar comida, Ele está no poço de Sicar. E o Senhor, então, começa a confrontá-la e revelar os pecados dela. E ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. E ela tenta mudar a situação, achando que está fugindo da confrontação do Senhor Jesus, mas, no fundo, ela está sendo conduzida para revelar o assunto principal da Bíblia. Porque ela teve cinco maridos e agora adultera com o que não é dela, porque ela adora a si mesma e adora o sexo no lugar de Deus. E ela pergunta, Senhor, nossos pais adoravam nesse monte. Os samaritanos adoravam no monte Jerizim, porque eles se separaram dos judeus e tinham uma adoração espúria. Nós samaritanos adorávamos nesse monte. Vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus olha para ela e diz, mulher, é chegada a hora. Que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque, amado amigo e irmão, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. E ele diz a ela, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. E no dia, irmãos, em que Jesus morreu e foi cravado na cruz, o santo dos santos, que era o lugar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, amarrado numa corda na cintura e com sinos nas borlas de suas vestes, para que se fosse fulminado na presença justa de Deus, fosse puxado para fora e tivesse um sepultamento digno. Naquele lugar estava a presença de Deus em cima do próprio seatório, em cima da arca. Ah, amado amigo e irmão, quando Jesus morre na cruz, o véu, aquela cortina grossa, espessa, se rasga de cima a baixo para dizer que agora todo lugar é lugar de adorar a Deus. Porque o templo somos eu e você. Somos nós juntos reunidos como igreja e cada um de nós como indivíduo. Onde nós devemos louvar a Deus em todo lugar. Nossa vida, então, irmãos, passa a ser uma vida de culto. Mas nós nos reunimos juntos como igreja para louvar ao Senhor em culto. Obviamente, nem tudo que nós fazemos no culto da vida, nós faremos no culto da igreja. Nós podemos cultuar a Deus andando de bicicleta, dando a volta no Guará. Mas nós não vamos chegar aqui no culto domingo de manhã e começar a dar a volta de bicicleta dentro da igreja. Tem coisa que cabe no culto lá fora, que não cabe no culto aqui dentro. E, por isso, o próprio apóstolo Paulo nos diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, que nós não devemos apagar o Espírito, nem proibir a manifestação do Espírito Santo no culto. Mas o culto tem que ser realizado com decência e ordem. Esse é o nosso culto público. Mas, fora daqui, irmãos, nossa vida continua sendo um culto. Quando nós pisamos fora da cama, nós cultuamos a Deus. Quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, os homens, nós com a nossa esposa, as irmãs com seus maridos, com os nossos filhos, quando nós trabalhamos no dia a dia, quando vamos à escola, quando você vai à universidade, à empresa, cada momento você que tem o Espírito Santo tem que entender que você não vive para você. Você não vive para a sua própria glória. Você vive para a glória de Deus. E o seu culto aqui na igreja só fará sentido e só será cheio de vida quando, no seu dia a dia, de segunda a sábado, a sua vida for um grande culto a Deus. Porque, se não há culto na vida, não haverá vida no seu culto. Portanto, o texto nos apresenta a epopeia do louvor e nos diz, louvai ao Senhor. Começa dizendo onde? Em todo lugar. Na sua casa? Lá no chuveiro? Quando você canta em espanhol igual eu? Você que é estufa e dele? Dá lá em lugar de Deus ser adorado. Mas não gaste muita água, não, senão o Fábio vai lá te visitar na sua casa. Não é, Fábio? Desculpa aí, mas o Fábio é quem está vigiando os reservatórios de Brasília, irmão. Está certo? Então não gaste muita água, não. Cante no seco, passe o sabão e vai louvando a Deus. E depois dê uma enxaguadinha e fica na bênção. Mas louve ao Senhor. Onde louvar ao Senhor? Louve a Deus em todo lugar. Mas o texto nos apresenta a epopeia do louvor. Depois de nos dizer onde nós devemos louvar a Deus, ele diz por que nós devemos louvar a Deus. Vamos ler, amados irmãos, versículo de número 2. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Você, irmão. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. O texto diz por que nós devemos louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus por causa de quem ele é. E nós devemos louvar a Deus por causa do que ele faz. O texto diz louvai-o pelos seus poderosos feitos. 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 Quem é esse Deus a quem nós louvamos? O texto diz que conforme a sua muita, a sua grande grandeza. Deus é imenso. Quem é esse Deus? O texto está falando que você precisa conhecer os atributos do Senhor. Esse Deus é o Deus eterno. É o Deus que não tem começo nem fim. É o Deus infinito no que diz respeito ao espaço. É o Deus, amados amigos e irmãos, imutável. Esse Deus é o Deus auto existente. Ninguém o criou. Ele é independente de tudo. Não está debaixo de lei humana alguma. Mas esse Deus, além desses atributos incomunicáveis que eu compartilho com você, Ele é o Deus, amados irmãos, de santidade. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus de ira. Esses são os atributos. É o Deus soberano do poder de Deus. Mas tem os atributos do seu conhecimento, da sua inteligência. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o quanto existe. Tudo acontece dentro da sua soberana vontade. Mas, além de deter toda a informação no seu HD celestial, com todo o respeito, o Senhor, Ele também é o Deus sábio. Deus sabe como fazer tudo da maneira perfeita. Deus é o Deus conhecedor de todas as coisas, mas Ele revela a sua sabedoria em tudo. Mas, além de tudo, tem os seus atributos, amados irmãos, que manifestam a sua bondade, que é a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e compaixão para conosco. Ah, amados amigos e irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus. Porque nós devemos louvar a Deus. Porque esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo tem esses atributos maravilhosos. E, por causa disso, Ele pode todas as coisas. Ele está em todo lugar, com todo o seu ser. Ao mesmo tempo, o amado amigo e irmão, Ele sabe tudo quanto existe. Esse é o nosso Deus. Porque nós devemos louvar a Deus por causa de quem Ele é. Mas, também, por causa do que Ele faz. O texto diz, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Quais são os feitos de Deus, amados irmãos? As obras de Deus na teologia. A primeira delas, a criação. Irmãos, quando você olha para a criação, você fica maravilhado. Nós andamos num dia mil quilômetros. Nós estávamos lá na serra, águas de Lindóia, mata atlântica do nosso lado. Eu, com o pastor Camargo, caminhamos até o centro duas vezes. Foi bom. A gente voltava suado, amado irmão, porque é mais úmido. Mas, de repente, a gente entra no carro. No meio do caminho, quando a gente começa a chegar na região de Ribeirão, de Uberlândia, o calor, amado irmão, já está violento. A vegetação começa a ficar mais seca. E Deus revela a sua glória na mata atlântica. Revela no cerrado. Revela na extrema neve lá do norte. Do mundo nórdico. Mas, nas cordilheiras do Chile, do Equador, do Peru, na nossa grande floresta amazônica. Irmãos, não há ninguém tão inteligente, um artista tão brilhante como o senhor. Você para. Você que é aqui do centro-oeste, vai para a praia e para naquele mar. Você vai ver aquela água vindo e voltando. E ela não vem para cima da gente. Ela tem o limite. Vem e volta. Às vezes, eu vou com Cleozinha. Ela tem medo. E se essa água vier para cima de nós? Eu falei, vem não, mulher. Ela vem e volta. Vai e vem. Porque Deus botou o limite nela. Glória a Deus. Que ele marzão. Foi o senhor quem fez. Deus é o grande criador. Irmãos, a gente olha para o céu. E, de repente, irmãos, nós não temos mar aqui, mas que céu lindo azul Deus fez neste lugar. E aí você vai caminhando no meio da terra seca. E aparece um IP branco, um IP amarelo, um IP rosa, um outro roxo. Irmãos, e a gente louva a Deus. Isso é glória. Nós temos que louvar a Deus por causa do que ele faz. Sua criação é maravilhosa. Ele faz lugares planos. Ele faz montanhas. Ele faz declives. Em tudo revela a sua glória. Mas a segunda e maior obra de Deus para nós, além da criação, irmãos, é a redenção. Ele salvou o povo de Israel do Egito. Simbolizando a grande salvação que ele dá para o seu povo, de todas as nações da terra, quando manda seu filho ao mundo e ele se faz homem sem deixar de ser Deus. E vive uma vida de obediência plena e é cravado na cruz, recebendo sobre si a ira do meu pecado e do seu. Deus contra Deus por amor dos filhos seus. Cristo é cravado numa cruz e ressuscita e salva todos aqueles que soberanamente Deus escolheram. Deus quer salvar. Que obra maravilhosa é a obra da redenção. Como diz o nosso hino, no céu e na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Mas, além de tudo isso, irmãos, nós vemos a mão de Deus na obra da providência. E a providência é a obra de Deus por meio da qual, através do seu cuidado, do seu decreto, Ele sustenta toda a criação, crentes e não-crentes, certo? Ele governa o mundo conforme os seus propósitos e Ele faz com que tudo concorra para realizar o que Ele quer. Atos bons e maus de crentes e ímpios estão dentro do decreto soberano do Senhor, de maneira que o que acontece no mundo, na nossa vida, na nossa família, e em cada circunstância, está dentro do decreto soberano de Deus. Essas são as obras de Deus. A sua criação, a sua redenção e a sua providência. Que bênção maravilhosa, amados amigos e irmãos, é servir a esse Deus tão imenso e tão grandioso, que faz tantas coisas ao nosso favor. Como é que você vai reclamar desse Deus, meu irmão? Porque você está com a dor na unha. Como é que você vai reclamar desse Deus porque uma enfermidade assolou a sua vida? Ele é perfeito. Tudo o que Ele faz é o melhor. Ele te ama. Deus redentou por você. Como você poderá deixar de louvá-lo? Por que louvar a Deus? Nós podíamos usar só João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o autor de Hebreus, em 13,15, nos diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Viva para a glória de Deus, porque nunca ninguém te amou como pai, como filho, como Espírito Santo. Nunca ninguém te amou como Jesus, que deu a vida na cruz por você. E ninguém te arrebata das mãos deste Deus maravilhoso. E se você creu, você é de Jesus. Você vai chegar à glória. Apesar de todos os seus pecados, você vai entrar nos portões da grande cidade. E você louvará o Senhor em toda a eternidade. Por que louvar a Deus? Porque Ele é incomparável. E por causa de tudo que Ele realiza a nosso favor. Você tem meditado na grandeza de Deus. Você tem meditado na infinitude do Senhor. Você tem pensado na bondade desse Deus maravilhoso. Você já parou para pensar em tudo que Ele criou para revelar quem Ele é. Na grande salvação que Ele deu a você. E na maneira, amados irmãos, bendita e gloriosa com a qual Ele conduz a sua vida. E nós vivemos momentos de perplexidade, angústia, mas passam cinco, dez anos, de repente a gente olha para trás. Meu Deus, tudo que ocorreu tinha que acontecer desse jeito. E foi a melhor maneira que aconteceu. Toda glória seja dada ao Senhor. Louva o Senhor por causa de quem Ele é. Por causa de tudo que Ele faz a seu favor. Louvai ao Senhor. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. O texto apresenta a nós a epopeia do louvor. Louvai ao Senhor onde? Louvai ao Senhor por quê? Mas louvai ao Senhor como? O nosso texto nos diz. Vamos ler, irmãos, versículo de número 3 até o versículo de número 5? Responsivamente. Versículo 3 até o 5. Eu vou ler o 3, vocês, o 4 e o 5. Podem ler. Louvai ao som da trombeta. Louvai ao com saltério e com harpa. Louvai ao com adufes e danças. Louvai ao somente de forma e com o alto. Louvai ao somente de forma e com o alto. Louvai ao somente de forma e com o alto. Amados amigos e irmãos, louvai ao Senhor. O texto vem dizer como? O texto vem dizer, irmãos, que nós temos que usar todos os instrumentos que o homem criou, porque o homem é criação de Deus, para glorificar o Senhor. Ele começa dizendo que nós temos que louvar o Senhor com o som da trombeta. Que bonito, irmãos, quando a gente tem aquele louvor, e os nossos líderes de louvor, Marcialine, convidam aqueles irmãos do som. Bonito demais, né? Aleluia! Eles tocam aqui e a trombeta parece que está gritando dentro do peito da gente. O texto diz que você pode louvar com trombeta. E isso é trompa, tubo, tudo que é de sopro, você pode usar para louvar a Deus. Mas o texto diz que você pode usar os de corda. Louvai-os com saltério e com harpa. O saltério era um tipo de alaúde, um prelúdio do violão no dia de hoje. E a harpa, amado irmão, que Davi tocava muito bem. Pode louvar o Senhor com os instrumentos de sopro, com os instrumentos de corda. Mas pode louvar o Senhor com adufes. A duva, irmão, é um pandeiro. Aqui na igreja a gente tinha uma irmãzinha que está na igreja, a Maria Luísa, não sei se vocês lembram dela. Ela vinha na quarta-feira, ela trazia o pandeirinho dela, que a gente só tocava no violão, e ela mandava ver o pandeiro e era uma bênção. Então você pode louvar o Senhor com pandeiro. O texto diz que você pode louvar com danças. Essa palavra usada para danças aqui no hebraico pode também ser traduzida por flauta. E tem gente que conforme o seu pressuposto, quem é tradicional demais de dança, não! Não faz exagéria. Só olha e fala que dança, não. Mas quem é avivadinho demais não, é dança, flauta, não! Também do mesmo jeito. Então a gente tem que estudar a palavra no contexto. Eu fico com a maioria das traduções, irmãos, que traduzem dança. Mas eu não acredito que nós devemos ter coreografia no culto. Isso é baboseira. Nós não vemos nada disso no Novo Testamento. Certo? O que é dança aqui? Se pode ser traduzido como flauta, quando alguém toca a flauta, você mexe na levada da flauta. Você não faz coreografia, as meninas aqui. Não tem nenhuma bestagem dessa não, irmão. Você vai me desculpar. Tá bom. Não quero ofender sensibilidade, suscetibilidade, mas o negócio é o seguinte. Então você fala, mas Davi louvou com dança, mas não foi dentro da igreja. Foi quando a arca estava entrando lá, é uma festa. Judeu gosta de cantar mexendo. Então, irmão, nós somos brasileiros. Se nós cantamos um cântico e ele nos deixa mexer assim, não tem problema nenhum. Eu acho engraçado. Até nos eventos dos órgãos, das missões mais tradicionais e reformadas, que são muito boas, você chega lá na África, os irmãos estão assim, pá, 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 e todo mundo acha maravilhoso. Aqui a gente não pode mexer nem a sobrancelha. Mexer a sobrancelha, eu vou levar para o conselho. Para com isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para com isso, para com isso. Isso é uma hipocrisia. A gente é norte-americano, para fazer igual ao norte-americano do século XIX? Não é, irmão. É claro que cada igreja tem seu estilo, a gente não vai chegar também numa igreja mais tradicional, pegando um pandeiro, vamos lá, irmão! Não vamos fazer isso. A gente vai ter sabedoria. Mas o texto não está dizendo que é esse negócio de coreografia, mas você pode usar o seu corpo desde que você não use de sensualidade para louvar o Senhor. Porque tem igreja aí, irmãos, que o povo fala, vamos lá, até o chão, e vai descendo, está repreendido, irmão. Isso não é coisa de crente, não. Está bom? Isso não é coisa de crente, não. Sambaia, aí o cara deixa de prestar atenção, não louvou, e fica olhando para as irmãs, a misericórdia. Aí já não prestou, já avacalhou tudo. Então, a gente tem que louvar a Deus com liberdade, mas sempre com... Lembra como a Bíblia diz com decência e ordem? Mas o texto diz que nós devemos louvar o Senhor também com instrumentos de corda, já foi falado, e flautas, que aqui poderia ser traduzido também com órgãos, louvar com símbolos sonoros, certo? Ou seja, com símbolos que fazem som, e você pode também louvar com símbolos retumbantes, com tambor, com pandeiro, com a bateria, não tem problema nenhum. Está certo? Está aqui na Bíblia. Como nós devemos louvar a Deus, irmãos? Nós devemos louvar o Senhor com todos os instrumentos que existem, com decência e ordem, com alegria, para a glória e honra do nome do Senhor. É por isso que no Salmo 96, o salmista diz, cantar é o Senhor um cântico novo, cantar é o Senhor de todas as terras, cantar é o Senhor, bem dizer o Seu nome, proclamar é a Sua salvação, dia após dia, anunciar entre as nações a Sua glória e entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os dedos. Glória e majestade estão diante Dele, força e formosura no Seu santuário. Nós devemos louvar com alegria, mas com reverência. Tem gente que acha, agora o nosso culto tem que ser solene, aí parece que você está num sepultamento, para com isso, tem que ser solene, o culto na nossa igreja tem que ser solene. Uma dica, vou contar para vocês, nossa igreja é uma igreja jovem, nós construímos há cinco anos atrás e uma coisa que me entristece muito é que às vezes o culto está rolando e a gente está adorando a Deus e aí você está entrando e aí, irmão, beleza, 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 sai cumprimentando todo mundo na igreja como se não tivesse um culto a Deus, está errado isso. Quando você está entrando no culto e o culto está rolando com leitura bíblica, música e oração, não é hora de fazer social, é culto a Deus, deixa para cumprimentar o irmão depois, você sabe que eu não sou contra cumprimentar o irmão, eu sou um dos pregadores, os pastores mais pegajosos que existem, mas na hora que você entrou no culto, e aí, e aí, e aí, e não é relação pública não, irmão, não é político, não é eleição não, é hora do culto, no culto você tem que louvar o Senhor, Deus tem que ser respeitado, Ele é o maior ser que existe, então não é hora de fazer social, entrou no culto, tem gente que acha ruim, por que a gente proibiu ali de entrar na hora da leitura bíblica e do culto, aí o cara para na porta ali, o diácono fecha, ele vai lá e dá a volta, então ele é mais importante do que Deus, ele não pode esperar, é tão fera que não pode esperar, não pode respeitar a leitura bíblica nem a oração, está errado isso, a gente tem que ter reverência no culto, irmão, enquanto eu prego, deveria acontecer o seguinte, que caiu uma agulha aqui, você deveria escutar, eu tenho pregado em algumas igrejas, algumas mais animadinhas da IPB, e outras mais tradicionais, e eu tenho ido a algumas igrejas, e Cláudio foi numa igreja comigo esse ano, e eu estava pregando nela, e ela falou assim, meu bem, o povo é tão ligado na mensagem, que se caísse uma agulha no chão, uma igreja que cabe 600 pessoas, a gente ouviria, como é que você se comporta no culto? Tem que ter reverência, tem que ter solenidade, mas isso não significa que é falta de alegria, nem morbidez, nem cara de ira, tem algumas igrejas que você olha para os crentes e fala, tudo bem, tudo bem pastor, parece que está com raiva, quer bater em você, para com isso, nós somos um povo alegre, nós somos um povo cheio do Espírito Santo, a gente sabe se comportar respeitando a ordem do culto, porque nós somos presbiterianos, afinal vai estar ao final de contas, mas a gente louva a Deus com alegria, e ouve a palavra com alegria, para a glória e honra do nome do Senhor, louvai o Senhor, louva o Senhor com todo o seu ser, meu irmão, com todos os instrumentos, honrando a santidade de Deus quando entra no culto, mas com alegria, porque você recebeu grande salvação, louvado seja o nome do Senhor, amém meu irmão, louvai o Senhor, o texto nos diz em primeiro lugar, onde, segundo lugar, terceiro lugar, mas de quarto e último lugar, o texto diz quem, louvai o Senhor, quem, vamos ler o versículo de número 6, eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, você, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, todo ser que respira, quem tem que louvar a Deus, irmão, olha assim, vê aí, você está respirando, se você está respirando, você está vivo, você não está morto, quem tem que louvar a Deus, todo ser humano, de toda a criação, de todos os rincões da terra, cada um, foi criado, para glorificar a Deus, e regozijar-se nele, para sempre, nós sabemos, irmão, que ninguém pode louvar a Deus direito, se não for, pela mediação de Cristo Jesus, é por isso, irmão, que nós pregamos o evangelho, a todas as nações da terra, porque todo ser, tem que ouvir, que foi criado, para louvar ao Senhor, que pode ser, reconciliado com Deus, e louvar ao Senhor, por meio da obra redentora, de Cristo Jesus, sabe, porque nós fazemos missões, é por causa da adoração, é porque nós amamos a Deus, e sabemos que o grande propósito de Deus, é glorificar ao seu santo nome, e porque Deus quer ser adorado, por gente de todas as nações da terra, então nós pregamos o evangelho, a toda criatura, para que almas sejam libertas, das garras do inferno, e se transformem, em adoradores de Deus, para que no final, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, um salmo que a gente canta, que cantava desde a época, que eu era adolescente, eu amo muito, ele disse, celebrai, vamos falar comigo, salmo 100 e 2, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele, como é que você vem para o culto a Deus, irmão, preste atenção, é um absurdo, e igrejas imaturas, muitas vezes a gente percebe isso, a pessoa vem, com aquela, com aquela plaquinha de avaliação, para o culto, dentro do seu coração, aí o pastor prega, dentro da alma dela, levanta, oito, aí depois ela levanta, cinco, aí, preguei um sermão em 2012, metade de vocês não estavam aqui, aí eu volto a pregar o sermão, em 2017 a pessoa levanta, sete, já pregou o sermão, entendeu? Problema seu, tem muita gente que não ouviu, você acha que eu vou deixar de pregar o sermão de novo, por causa de um, você se acha muito, entendeu? Então aí a pessoa levanta, dez, oito, hoje o sermão foi maravilhoso, meu irmão, nós não estamos aqui para receber nota sua não, meu irmão, e nem você está aqui para dar nota para o culto não, você não tem que saber se o acorde que o John tocou foi legal ou não, você está aqui para adorar a Deus, você não veio aqui para adorar o culto não, quem disse que você veio aqui para ficar dando nota para o pregador, se o pregador pregou a palavra com fidelidade, e confrontou o seu pecado, você tem que abaixar a cabeça e se humilhar diante do senhor, porque você está debaixo de Deus, e debaixo da palavra de Deus, e você não avalia como Deus conduz as coisas, você recebe, a não ser que o culto for antibíblico, a mensagem for antibíblica, aí você pode sair rasgando, você tem liberdade bíblica para adorar, para criticar, e para quebrar, mas se o pregador não é um orador, do jeito que você gosta, talvez estão solto, mas prega ali mais quietinho, quem diz que você tem que falar que o pregador não presta? Quem diz que Deus te deu autoridade para isso? Você só tem que perguntar o seguinte, o sermão foi bíblico ou não foi bíblico? Só isso, só isso que Deus te dá liberdade, o resto é soberba sua, tomando atribuição que não te corresponde, a gente tem que se colocar no lugar, irmão, quando a gente entra na igreja, e você diz que a gente tem que guardar o pé quando entra na casa de Deus, se colocar no seu próprio lugar, porque você não veio aqui, presta atenção, abre bem o ouvido, você não veio aqui para que nós agrademos você, nós não temos compromisso nenhum em te agradar, quem prega aqui tem o objetivo de glorificar a Deus, e adorá-lo, e engrandecer, e pregar uma mensagem que abençoe a sua vida, e transforme o seu coração, e molde você a imagem de Cristo Jesus, e nós seremos julgados no tribunal de Deus, se nós o fizermos, para a glória e honra do nome do Senhor, não foi para receber aplausos do Senhor, tem muita gente que recebe aplausos do mundo inteiro, e não impressiona Deus no céu, e não agrada a Deus com o que faz, o nosso público é o Senhor, e nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor, porque Ele deu o Redentor, para morrer na cruz, em nosso lugar, depois desse sermão, irmãos, qual atitude você devemos ter? Eu vou repetir, o verbo principal, o salmo, o número de vezes que ele repete, sabe qual é a mensagem? Louvai ao Senhor, 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 louva ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia, todo o céu que respira, louva ao Senhor, coloque-se de pé, nós vamos louvar ao Senhor. Obrigado.